Eu me lembro, por exemplo, do caso de uma amiga de mim, a senhora Amishadira Ves, que, por exemplo, eu estava aqui e o seu coração me deu a sua posta no Facebook, que dizia Ojalá me portaria em casa. Eu tenho um estudante. Nós roubamos que está mais de 1.600, que está estudando para o Rio, em um país, em um mês, como profissional para frente. E nós, no dia de rima e bandeira, a sorte de Marta cai naquele período quando a vida estava. É muito bom que eu pedi de nós para subir um avião para o Rio, em um momento que não tem um cumpri com o nosso dever como estudante. Eu tenho que, por qualquer outro motivo, eu tenho que pedir um dono de trabalho. Eu não tenho que ir em escola. Eu não tenho que subir um avião para o Rio de Janeiro para celebrar o dia 18. Então, para nós, é que nós organizamos o Rio de Janeiro. Aqui, nós temos um puente para acordar com o bom país que está estimado e que eu amo mais de estar orgulhoso de estar um urbano. Então, eu pensei, durante o meu speech aqui, eu vou mencionar um amigo de mim que acaba de invitar-me para o dia que vai trabalhar com o pichão. Sr. Mernandes, me notará a sua falta. A gente sabe que eu estou aqui com a depressão e uma grande com a minha carreira de quase 35 anos, aqui como profissional. De cada viagem, eu vou me mostrar muito bom e te mostrar como eu estou mais capaz com a gente. A pessoa na final, não está, ah, me está largando na carreira, me está largando. Arruba na carreira. Eu não te imaginava o sentimento que a pessoa aqui, a desplica, sua área não como profissional, caminha com o seu sentimento, mais que o seu mês, para não largar Arruba na carreira. Então, essa é a essência de Arruba dar, junto com a temática, com a verdade, que vai mais a respeito de cultura, e analisar o formato junto com a equipe. Então, a primeira hora, nós podemos reencontrar Arruba a sua cultura através da sua comida, através da sua folclore, que é uma raça, nossa, rubiana. Então, agora eu vou ter uma dimensão nova para o que está Arruba dar. Arruba dar é para abrir o último ano, um festival ao estilo Lowlands, Pink Pop. Agora eu vou ter Arruba dar, vou ter reencontrar a sua cultura, de como está Arruba. De como é o nosso tour, como Arruba, está ponente, então está saque o saquinho do Dré, não tem cuchara, e o Holandês aqui, e o Holandês aqui, o Holandês tem que dar um anos, e vai do, irmão. O tour Arruba está assim. É verdade. De como está assim. Então, é só que tem momento que eu vou ter Arruba, o Dré, o saquinho do Dré, eu entro e sabo nada, mas assim não está.